Bem Agora vamos ver um outro aqui Do Alfonso de Guimarães A gente viu Cruz e Souza Deixa eu ver se é esse aqui Não, esse aqui é do Alfonso É, esse aqui é do Alfonso de Guimarães Eu fiz ele maiorzinho aqui Pra gente Esse também é bem legal, gente Esse aqui Acho que vocês vão entender bastante A estética simbolista, essa estética do oculto e tal Olha aqui Homem amante Questão da mulher Eu quero a volúpia vermelha Cor Volúpia vermelha Então aqui a gente tem uma Iconicidade Volúpia é o prazer, vermelho Então a gente tem um ícone aqui Essa cor ela sugere Pra gente uma situação, o simbolismo é muito Sugestivo Nos teus braços Febris Receber sobre a boca Que gostoso Aqui, ó Nos teus braços Febris Rece... Ó C C C Olha a quantidade isotópica de S's Braços Braços Fe... Ó Braços F... Esse F ainda Bris Rece... B... Ainda tem uma R fricativa Top sobre a boca Isso aqui é proposital Tá pessoal Braços Febris Receber sobre a boca É um sibilante Minha alma Que é o calor Dos teus lábios Se engelha E morre A mortezinha Simbolista A morte é só o começo A morte A morte simbolista É desconhecida A morte romântica É gostosa Você vai morrer Você vai flutuar Você vai pro céu E lá você vai Você vai estar no mundo paradisíaco A morte simbolista Ela é uma porta Eu não sei o que eu vou encontrar lá depois Tá E morre Há de cantar A... Desculpa Interrompendo aqui A própria morte simbolista É a ambibilidade simbolista Não é aquela morte romântica Né Ah, eu quero morrer Porque eu quero viver bem No romantismo Aqui não Morra que você não sabe Pra onde você vai Desgrama Pode ser que você vai direto Pro inferno Pode ser que você vai pro céu Pode ser que você vai Pagar no purgatório Pode ser que você vai derreter Pode ser que você vai Viver no etéreo Não sei Aqui pro simbolismo Não tem muita explicação Bom Minha alma Que ao calor dos teus lábios Se engelha E morre Há de cantar Perdidamente louca O peito Que a uma furna escura Se assemelha De mágicos florões O teu olhar me toca Ao teu lábio Que morde E tem mel Como abelha Peraí que eu já estou indo Dei toda a vida E eterna Ela seria pouca Então aqui ele faz Essa referência Temporal Da vida E da eternidade Dessa vida Ao teu olhar Oceano Ora em calma Ora em fúria Canta minha paixão Salmo fundo e eterno Como ganido ao luar De uma cadela Espúria E simbolismo Aqui é simbolismo Gente Essas referências Essas imagens Chocantes Essas imagens fortes Tipicamente Tipicamente Baldelerianas Tipicamente Valerianas Cadela Espúria O ganido ao luar De uma cadela Espúria Salmo de tédio e dor Austiante Negro E eterno E no entanto Eu te sigo Ó verme Da luxúria E no entanto Eu te adoro Ó céu Do meu inferno Então A ideia do vício A ideia do vício No pior sentido O vício De tudo O simbolismo Ele vai trazer Para a gente Como eu disse É decadentismo Em toda temática Simbolista Você vai ter isso Ser vendido Para a decadência Para a bebida Para o vício Para o vício Do sexo Para o vício Da sodomia Então o simbolismo Ele é um período pesado E a gente vai ter O Alfonso Replicando um pouco O que a França Estava fazendo O Alfonso Ele replica um pouco Né Tá vendo que poema doido? Né Então Aí você vê Salmos da noite Salmos da noite Então Aí você começa a ver Por exemplo Que essa amante Na verdade Não precisa ser Exatamente uma mulher Exatamente A A luxúria Né A A personificação Dessa luxúria Então O que é isso? Ao teu olhar Oceano Ora em calma Ora em fúria É o que seria Então Né Essa Essa força Essa potência Luxuriante Esse é Alfonso Guimarães Esses dois De poemas De cima A gente está lendo Aqui para vocês entenderem Sentirem de verdade A temática A sugestão Das cores A sugestão Do clima Do ambiente A sonoridade Os mistérios Que estão envolvidos Aqui na noite Essa decadência É o vício Tá Igual de ir na régua Deixa eu achar aqui Bem Esse poema Aqui de Esmalha Ele Eu vou ler ele Para você aqui Rapidinho Para vocês conhecem Com certeza Né Eu acho Que é um Dos melhores Poemas simbolistas Do Brasil Talvez o mais Conhecido Mais Acho que só perde Para vozes Velados Veludosas Vozes Né É O poema Esmalha Ele tem Ele é legal Também a gente Fazer um suporte visual Vou pegar uma pintura ali Para a gente analisar Só para a gente ler Então Quando Esmalha enlouqueceu Pôs-se na torre a sonhar Viu uma lua no céu Viu outra lua no mar No sonho que se perdeu Banhou-se toda em luar Queria subir ao céu Queria descer ao mar E no desvario seu Na torre Pôs-se a cantar Estava perto do céu Estava longe do mar E como um anjo Pendeu As asas para voar Queria A lua do céu Queria A lua do mar As asas Que Deus lhe deu Ruflaram De par em par Sua alma Subiu ao céu Seu corpo Desceu ao mar É Ele está no álbum Amarelo do Emicida E está no documentário Também Ele convida ela E Esmalha Sim Esmalha para mim É um poema da modernidade Porque ele vai tocar Num assunto Ele vai tocar Num assunto Ele toca Num assunto Delicado De uma maneira Meio que machadiana Ele toca Num assunto Do suicídio Né Eu trabalhei Muito tempo Eu trabalhei A disciplina de português Instrumental na psicologia E esse poema Me lembra muito Uma Me lembra muito Uma Uma explicação Que um Que um amigo meu Que é psiquiatra E tal Ele falava Para a gente Que era o seguinte A diferença Da Neurose Para a psicose Não sei se vocês sabem Eu gosto dessas coisas Assim O neurótico Quando ele chega Num precipício Na verdade Ele nunca vai chegar Na beira do precipício O neurótico Porque o neurótico Quando ele chegar Na beira do precipício Antes de chegar Na beira do precipício Ele já vai estar Se escondendo Porque ele nunca Vai se colocar em risco O neurótico Ele não se coloca Em risco Ele vai criar Mecanismos Para nem se aproximar Lá daquele Se ele se aproximar Lá do precipício Do abismo Ele cai Na cabeça dele Ele vai cair E vai morrer O psicótico Ele vai chegar Até lá Ele vai pensar Que ele é um pássaro E vai pular Essa Eu nunca Isso que ele me explicou Nunca eu esqueci Em relação a esse poema Né Porque quando a esmalha Enlouqueceu É o primeiro ponto Né Que é o primeiro verso Aqui Quando esmalha Enlouqueceu Né Então ele dá aí Um ponto Para a gente Semântico Eu digo semântico Gente Porque eu não gosto De analisar a poesia Como se fosse vida De pessoa Né Eu gosto de analisar a poesia Como um jogo de xadrez Como um jogo E nunca analisar Como Trazendo para a vida Né De pessoas Né Mas essa Esse nosso Esse nosso sujeito Esmalha Quando enlouquece Ele está com uma chave Ligada aqui Né No modo E pôs-se na torre A sonhar Então é legal Que assim E aí você vai ter Uma coisa que é bem bacana Nesse poema Esse é o primeiro ponto Tá Do que eu brinquei Aí Brinquei não Do que eu falei Para vocês A respeito Da neurose E da psicose O Mais ou menos É isso Assim Claro Não posso resumir Todo curso de psicologia Aqui Né O neurótico Ele E o psicótico Ele vai chegar Na beira do abismo E vai falar assim Cara Gente Eu vou voar Eu posso voar E voa Né O psicótico Que está em psicose Né Então Esse é o primeiro ponto O segundo ponto Que eu acho Interessantíssimo É o simbolismo Ele é um Lembra que eu falei Para vocês Que ele não vai dar Para vocês Respostas Né Ele é um signo Sem significado E Eu gosto Da ansambiguidade Dupla do poema Né Ele está sempre colocando Viu uma lua no céu Viu uma lua no mar Né Você pensa A esmalha subiu na torre Então ela vê a lua lá no céu E vê a lua no mar Essa ambiguidade está sempre presente A gente tem duas luas A gente tem uma lua projetada no mar E a gente tem uma lua projetada no céu Ah Tem uma pintura que é bem própria disso Ah Essa aqui é bem legal Mas não Mas não Tem uma outra Tá Essa tem uma pintura Bem bonita Que retrata a esmalha Não Essa aqui também está Porque titita Não quero você Não Quero um trem Mais Cabuloso Ah Caramba Essa aqui está muito Sei lá Não gostei muito dessa Mas Sou chato Para achar De você Esmalha Ah Isso aqui está legal também Mas está muito assim Muito Game of Thrones Queria uma coisa mais Deixa eu ver aqui Você está vendo Tanto de representação Que tem pessoal De esmalha Poema Poema é top Contagem Eu estou vendo A lua Estão vendo Pessoal Estão muito pequenininho Está vendo que essa ambividade Que eu queria mostrar para vocês Entre a lua do céu E a lua do mar Essa ambividade aqui Que eu acho top Está vendo Então ela diz No sonho que se perdeu Olha que lindo esse verso Banhou-se todo em lua Ela queria subir ao céu Queria descer ao mar Você está percebendo Que ela quer as duas coisas E o que ela quer Eu não sei Porque Não adianta eu dar uma resposta Aqui para vocês Ah Ela queria descer ao mar Porque ela tinha um amado E esse amado Ela estava esperando Mas ao mesmo tempo Ela queria subir ao céu Porque ela era sublime Ela queria ser Entendeu Não é assim O legal é mostrar assim Toma Está aqui a ambividade Toma que o filho é teu Né Então Ela queria as duas coisas Se a Cris fosse usar A semântica A semântica gremasiana A gente tem uma voz modal Do querer Né Querer Ela queria subir ao céu E queria descer ao mar Agora ela não podia É os quatro vozes modais O querer Do poder Do ser Do parecer E no desvario seu Ah Eu não colocaria isso Sabia que Alfonso Você melou Eu tiraria esse desvario Eu só colocaria Na torre E põe-se a cantar Eu acho que ele deu Falou muito Contou muito aqui Do O que vocês acham Eu não gostei desse desvario Né Tipo assim Ela é doida Não é Esmalha não é Esmalha sabia o que ela queria Entendeu Só que ela estava psicose Né Estava em um surto psicótico Na torre pôs-se a cantar Porque cantar Esse cantar também Eu acho Ó Ela queria Aqui ela já estava Ela estava perto do céu Só que ela estava longe do mar Não tem uma coisa estranha Né Se estava perto do céu Estava longe do mar Porque o mar parece que Representa o plano terreno E o céu Representa o plano absoluto Do etéreo Parecia que ela já estava Mais perto do etéreo Né Porque ela subiu na torre O que é essa torre? É literatura? A poesia A religião O amor A paz Olha como é que O simbolismo é top O que seria essa torre Que Esmalha subiu E que deixou ela mais perto do céu Porque ela estava na torre Ela não estava Ela simplesmente estava perto do céu Porque ela estava numa torre Né Então o que de repente Que ferramenta é essa Que a leva até lá? Né Então o que 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 Instrumento é esse? É o livro? É a literatura? Né E como um anjo Como um anjo Não um anjo Sacaram aqui? Como um anjo Não Não era um anjo Ela pendeu As asas para voar Aqui ela já queria Ela queria a lua do céu Mas ela também Queria a lua do mar Essa ambiguidade é que Arrebenta De bom Nesse poema Ela estava Ela queria As duas coisas Entendeu? Só que As asas que Deus lhe deu Isso aqui é um código Isso aqui é um código muito interessante As asas que Deus lhe deu Ruflaram de par em par Olha que interessante Ou seja Há um propósito aqui Sua alma subiu ao céu Seu corpo desceu ao mar Olha que final apocalíptico Apoteótico na verdade Epifânico É tudo que o simbolismo quer Simplesmente Ela voou Ela voou Para o seu Né? Meu ícaro, né? Apesar que ícaro está sempre voltando Ela voou para o seu voo E Sua alma subiu para o céu E o seu corpo desceu para o mar É apocalíptico É apoteótico Não é apocalíptico, desculpa É apoteótico É Esse final aqui Muito bom E tem dentro dele A E tem dentro dele A ambiguidade simbolista Aquela Sabe? Aquela Aquela falta de conceituação simbolista Do que que Né? O que que é O que que não é Então Esse é um poema Grandioso Ó E aí a minha imagem aqui Meu Deus Cadê você a imagem? Ó Né? Que ferramenta que é essa aqui? Né? É o livro Que leva a esmalha A ficar mais perto Da lua do céu Então parece que ela passa por um processo de distanciamento Desse plano Será que é loucura? O amor A paixão O livro A literatura As aulas de literatura Né? Ela tá aqui Ó E aí ela pula Só que não é que ela pula Ela voa, gente É o salto do Ícaro Ela voa Vai Vai, Ícaro E aí O corpo dela Desce E ela se divide E a alma dela Sobe Ela tem as duas coisas Ela consegue ter As duas coisinhas É Cara, eu acho Esse poema aí Excepcional Né? A gente foi discutir A dimensão dele E pro simbolismo Pro simbolismo Ele tem um caráter especial Porque se você pega o romantismo O romantismo Ele quer fazer você O quê? O romantismo Ele quer você ir pra lua do céu O realismo Ele quer que você vá pra lua do mar Pra lua real E a esmalha Ela faz as duas coisas Só a literatura Só a poesia pode fazer isso Né? Só a poesia pode fazer esse desdobramento E contemplar, né? As duas situações Então essa ambiguidade Desse Desse poema É a chave, né? Além de toda essa De toda essa A temática Oculta Da morte Que é uma temática cara Pro simbolismo Muito bom, né? Esse poema, né? Nossos finalmentes O simbolismo Basicamente É uma estética Própria Ligada À noite Principalmente Ao mistério E ao oculto Eu poderia Só pros poemas Que a gente viu aí Por eles A gente dá pra sentir Se você pegar também Flores do mal Você vai ver isso E se a gente for pegando Outros também A gente vai sentir isso Tá? Então A morte é vista Como esse mistério Como esse oculto Esse elemento oculto Traz a cultura Oriental Muito forte Né? Traz Esses rituais Aquela questão A essas temáticas A essas temáticas Um pouco diferente Do romantismo O romantismo Ele toca Mas ele não se aprofunda E o simbolismo Ele vai Trazer Um pouco mais Profundamente Aí pra 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 gente Beleza? Tchau 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 Obrigado.